Olá meus amores, bem vindas mais uma vez aqui ao Coisa de Mulheres Para quem não me conhece, a sua Carmen no vídeo de hoje é para falarmos aí de perfumes Alguns perfumes que eu quero assim fazer um desapegozinho Perfumes que eu gostava, deixei de gostar E outros perfumes que eu pura e simplesmente nunca gostei deles Fica aí ligada para saber quais são Meu povo, o primeiro perfume aqui que eu já estou assim cansada deles É o Yellow da Versace, eu acho que é assim que ele se chama, Yellow É assim, Yellow Diamond É da tampinha assim amarelinha O que é que eu vos posso dizer? Ele é um perfume bom, não é assim tão mal É um perfume bom, é fresco, é ligeiro, dá para usarmos durante o dia É um perfume bastante agradável Não choque assim com as outras pessoas ou com cremes Não tem essa particularidade É bom, sinceramente Este eu acho que foi o segundo frasco Eu tinha um E depois que eu própria comprei E depois ofereceram-me este Ainda bem que me ofereceram pequenino Porque sinceramente eu deixei de gostar dele Não sei porquê, mas qualquer coisa aí que me fez deixar de gostar dele Não me perguntem porquê Eu deixei de gostar dele, pura e simplesmente E então ele, coitado, vai para a minha lista assim dos desapegos de perfumes Realmente eu não quero mais este perfume Não me perguntem porquê, mas eu não quero Não quero ele mais Ainda bem que ele é o mais pequenino Acho que são 30 ml, não estou em erro Mas ele é bom Ele é bom, é fresco É um perfume para todas as idades É um perfume até para as pessoas jovens também que fica muito bem Mas sinceramente, Versace Yellow Desculpa aí, mas eu não quero mais nada contigo Então, primeiro perfume, desapego Segundo perfume Segundo perfume, meu povo É um perfume que eu não consigo gostar dele Eu não consigo Como é que eu vos vou dizer Ele é Não sei É da Yves Saint Laurent Eu nem sei como é que ele se chama Eu acho que só usei duas ou três vezes Algumas vezes, não sei quem costuma usar Deve ser alguém que vem aqui Alguma das minhas sobrinhas Porque o frasco é girice Muito lindo Muito, assim, chique Adoro esse tom de rosa Assim que ele tem Adoro este logo aqui da Yves Saint Laurent Mas é assim Eu Eu não consigo gostar dele Eu não consigo gostar Pura e simplesmente deste perfume Não me perguntem porquê Eu não sei Não faço a mínima ideia Mas eu não gosto deste perfume Eu usei acho que uma ou duas vezes Eu não consigo enquadrar Eu acho que ele deve ser um floral Adocicado Não muito doce Acho que nenhum deles Que eu tenho aqui Seja doce Mas sei lá Eu nem me preocupei Em saber Como é que ele se chama Eu sei que Eu ganhei de alguém Desculpem Eu acho que Eu demorei até muito tempo Para fazer Porque eu não queria Assim Magoar ninguém Que me tenha dado Eu acho que perfume É sempre uma coisa Muito Personalizada Muito pessoal Nós devemos sempre Estar muito atentos Ao oferecer alguma coisa Assim de perfumes Com cheiros Eu tenho sempre Bastante cuidado com isso Mas este perfume É assim Eu não consigo gostar dele Pura e simplesmente Eu não consigo gostar dele Porque eu não sinto nada Eu realmente Tenho um bocadinho De problemas Vocês sabem Eu já vos falei Sobre isso Que eu tenho um problemazinho Com o olfato Que eu há muitos anos Para aí Há uns 7 ou 8 anos Eu perdi o olfato E então depois Eu comecei a recuperar O olfato Depois de grandes tratamentos Que eu fiz Comecei a recuperar Hoje em dia Não o tenho a 100% Mas tenho bastante Mas eu não sei porquê Eu não simpatizo Com este perfume Não sei como é que ele se chama Pesquisem aí vocês Pelo frasco Eu sei que ele tem isto assim Yves Saint Laurent Deve se chamar Yves Saint Laurent Não sei Não faço a mínima ideia Como é que ele se chama Não faço a mínima ideia E ele não é barato Infelizmente Meu povo Isso não é ostentação Mas é assim mesmo Eu não gosto mais deles Não gosto Outro perfume assim Que eu deixei de gostar E eu sei É que É assim Ele é o queridinho Assim de muita gente Mas eu sinceramente Eu não consigo acabar Este frasco E fui eu mesma Que o comprei Mas eu não consigo acabar É o Daisy É o Daisy Da Mark Jacob Eu Ai Eu não sei Ela até me cheira A suor Às vezes Desculpem aí Assim Desculpem As meninas Assim As fãs de plantão Mas eu não consigo Gostar Deste perfume Mais Eu gostei dele Assim os primeiros meses Fui Não sei Não sei Alguma coisa Hum Não sei Não sei Não sei dizer Não sei dizer O porquê Mas este O Daisy Eu acho ele lindo E eu acho que é por isso Que ele está aqui em casa Há anos Porque eu acho o frasco Super giro Principalmente Para decorar Assim No banheiro Sei lá Eu acho Ele é super giro Se pudesse Eu guardava Só a tampinha dele Sei lá Para pôr assim Numa bandeja Qualquer coisa Porque eu acho giríssima A tampa Eu acho o frasco Muito bonito Muito chique Para nós decorarmos Mas sinceramente Eu Eu tenho muita pena Mas eu não consigo Gostar muito mais dele Do que eu já gostei Eu comprei E na semana que eu comprei Eu estava tão encantada Eu queria muito ter É das tais coisas Quando nós compramos Certas coisas Pela embalagem E pela forma Que as outras pessoas Também nos falam Porque há resenhas Assim deste perfume Espantosas Divinas E você Ao ver essas resenhas Por isso que eu digo Temos que ter sempre Muito cuidado Você pode ver Uma resenha Aí super bombástica Mas vá sempre Provando o perfume Várias vezes Semanas seguidas Que é para não acontecer Precisamente isto Porque É triste São perfumes Que não são muito baratos E então A pessoa fica assim Mas eu Sinceramente Eu não sei Não sei Acho que ele é um floral Também Mas Sei lá A minha paixão Por ele Assim Morreu Eu não consigo mais Usar este perfume E ele está aí Assim Não sei Não sei Não quero É um desapego Não quero mais ele É um desapego Não quero Eu sei que há Bastantes candidatas Eu gostaria muito De ter feito Este desapego Para algumas de vocês Que me assistem Para eu dar De presente A umas de vocês Mas é assim Vai ser impossível Porque eu não sei As meninas que moram Aqui na Alemanha Podem confirmar isto Nós na Alemanha Recebemos uma folhinha As que não receberam Vão receber Dos correios Nós não podemos Mandar perfumes Para fora Nós não Podemos Está Super proibido Eles devolvem A encomenda E você ainda Paga uma multa Não sei porquê Não me perguntem Porquê Mas eu não sei Não faço a mínima ideia Outro perfume Que eu também Deixei De gostar É da Versace Também Da Versace Cristal Desta linha aqui Este rosinha E eu acho Que ele se chama Bright É assim Eu já não Não vejo nada nisto Super fresco Parece que tem Aquele saborzinho Assim Eu acho que ele deve Ter um bocadinho De cereja Floral Frutal Assim uma misturinha Eu sinto aqui Um bocadinho de cereja Não sei se ele tem cereja Desculpem lá E as pessoas Que sabem descrever bem Eu não sou muito boa De escrever Tem que ver Tem que ter assim Um printzinho Para eu ver As notas que ele tem Mas ele é muito fresco É muito Jovial É um perfume Muito jovem Para pessoas jovens Assim não sei Assim Para o verão Ele é ideal Tanto ele Como o amarelinho Eu gosto até Gostava um bocadinho Mais do amarelinho Do que deste Pois havia meses Que eu gostava Um bocadinho mais Deste do que o outro Mas eu cheguei A uma conclusão Que eu afinal Não gosto de nenhum deles É E não sei É o Bright Cristal Bright Assim Rosinha Espero que esteja aí A dar para vocês verem Ele é o rosa Eu pura e simplesmente Deixei de gostar Deste perfume É uma coisa Tanto deste Como deste Eu tenho os cremes E eu de vez em quando Consigo usar O Body Lotion O creme para o corpo É Não sei porquê Mas consigo assim Tolero muito bem É E gosto até de usar Mas assim De usar o perfume Eu sinto muito Mas eu também Deixei de gostar Deste perfume Aqui da Versace Não consigo gostar Dele mais O Rosinha Não me pergunte porquê Eu não sei Eu acho que acontece isto Com toda a gente Que gosta muito de perfumes Acho que acontece isto Vocês sabem que eu tenho Uma coleção assim Bem vasta Bem grandezinha Não sei se é por isso Se é por essa razão Ou não Mas eu deixei de gostar Assim de alguns Não são só estes Eu posso fazer um próximo vídeo Também com mais alguns Mas estes eu Já deixei mesmo de gostar Outro perfume Que eu também deixei de gostar Aliás Eu nunca gostei deste perfume Nunca Nunca gostei Eu senti o cheiro Uma pessoa Que usa muito este perfume Que é o da Yves Saint Laurent Que é o Rive Gauche Este perfume é muito antigo É um clássico deles Rive Gauche Eu senti o cheiro Nesta pessoa E eu achei assim Uau Brutal É o máximo Eu acho que eu quero este perfume Porque a pessoa Ai meu Deus Aquilo era Sei lá Maravilhoso E Essa pessoa Coitada Ofreceu Este perfume Meu Deus do céu Este perfume É mim Até só assim De abrir assim O frasco E ele já me cheira Ai não sei Até parece que cheira barata Não sei Ai parece uma coisa velha É uma coisa com mofo Parece Eu não consigo gostar deste perfume Não consigo gostar Eu nunca usei este perfume Este perfume está novo Novinho Eu acho que eu experimentei uma vez Só uma só única vez Única e última Eu não consigo Eu já tentei de todas as formas Este perfume na minha pele Pura e simplesmente Não passa Não dá Desculpem aí Novamente As meninas de plantão Mas ele não dá para mim Não dá para mim Eu não consigo gostar dele Não consigo Eu já tentei tudo E não dá Não dá É o Rive Gauche Da Yves Saint Laurent Rive Gauche Ele é muito conhecido Há muita gente que gosta É um clássico Praticamente Outro perfume Próximo perfume Que eu também deixei de gostar Eu sei que muita gente Vai dar até se calhar negativo Este vídeo Mas é assim Eu estou a lutar Há três anos Para tentar gostar Desse perfume E eu não consigo Está aqui Eu ganhei de presente No Natal Frasco grande Eu usei até aqui Mas acho que nem fui eu Que usei sozinha Eu acho que algumas primas Assistentes também usam O perfume é Não é mau Mas tem qualquer coisa Ai Eu não sei Eu não sei o que é que ele tem Alguma Alguma nota Que não vai comigo Eu não consigo gostar Do Jeador Eu não consigo gostar Deste perfume Espero que as minhas luzes Estejam aí boas Eu não estou a ver aqui muito bem Mas eu espero que estejam aí boas Eu não consigo gostar Do Jeador Eu não gosto Deste perfume Está escrito Eu já exponho Põe um bocadinho Vou dar uma volta Vem Metade do caminho Eu já estou arrependida De ter posto este perfume É mesmo assim Já estou arrependida Não consigo usar Este perfume Eu não gosto Deste perfume Não sei porquê Minhas amigas Eu não gosto Mesmo deste perfume Candidatas As sobrinhas Que chegarem aqui Primeiro de férias Vão levar Estes perfumes Eu não gosto dele Não sei porquê Não sei Não sei Eu sei que este é um perfume Assim super badalado Quase todo mundo Adora este perfume Eu já usei ele Há muitos anos Quando ele saiu Eu usei E até acho que Eu gostava dele Mas eu agora Há três anos Que eu recebi De presente Eu não consigo E as pessoas Que me agradeceram Se assistirem a este vídeo Desculpem Mas eu não Já não me dou com isso Não consigo mesmo Último perfume Assim Que eu também Sei lá Eu comprei por engano Eu queria comprar É desta linha aqui Chanel Chance É o Eau Fresh É o verdinho Assim O verde Ai Meu Deus Eu comprei Eu cheguei lá Na perfumaria Eu tirei E eu pensava Que eu estava A trazer aquele rosa O cor de rosa Que eu depois Tive que comprar O cor de rosa Que eu gosto Eu juro Que eu pensava Que era o cor de rosa Porque ele estava Na linha Lá na prateleira Arrumado No lugar Onde tinha que estar O rosa Estas coisas Se você mexeu Volta a pôr no lugar Porque quer dizer Eu já fui prejudicada Comprei logo O frasco grande Eu abri Já vi um bocadinho Mas não deve ser Chance Chance Na minha cabeça Ai meu Deus Não dá Eu fico enjoada Dá-me enjôos Eu fico assim Parece que eu estou grávida Sabe aquele enjoo matinal Que você tem vontade Até de vomitar Eu não aguento Esse perfume Meu Deus do céu Eu não aguento Não suporto Esse perfume Todo mundo que vem Aqui a casa E diz Ah posso usar um perfume Eu ponho já esses Assim à frente Olha usa estes Que estão aqui Nessa bandeja Porque É assim Eu não consigo Usar esse perfume Já dei A uma irmã minha Ela usou Depois ela disse Não Eu também não gosto muito Não quero Também não quis levar Mas eu vou arranjar Alguém que goste As próximas pessoas que virem Eu vou oferecer As próximas sobrinhas aí Que virem Eu vou oferecer esse perfume É assim Sobrinhas Candidatas Esse perfume Está aqui À espera de vocês Eu também Não suporto Esse perfume Não sei Cheira-me a ervas Depois cheira Parece quando eu corto A relva Depois Parece que não Depois parece que uma coisa Está estragada Depois Ai Fica tão enjoativo Fica Sei lá Não vou falar mais mal Do perfume Coitadinho dele Chanel Perdoa-me Mas eu não gosto Desse perfume É isto meninas Isto foi tudo Os meus desapegos Aqui De perfumes Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Clica aí No gostei Partilhe o vídeo Não fiquem chateadas As amigas Destes perfumes Aqui Eu sei que estes perfumes Têm muitas fãs Mas é assim Gostos São gostos Nariz É nariz Cada um tem um Então Por isso Se fizeram os gostos Beijinhos Fiquem todas com Deus Tchau Tchau